Música Música Foi Deus quem me mandou, seguiu seus braços Pensando bem, a louva tem seus braços E o céu desabem nosso caminho Esse é o nosso Esse é o nosso É sol de frio do frio, a porta aberta do fio Brincar de amor É sol de frio do frio, a porta aberta do fio Brincar de amor Música